Ministro, nós estamos localizados aqui numa faixa de fronteira, faixa entre o Brasil e o Paraguai, um local muito extenso. Sabendo da importância da proposta do desarmamento, o cidadão comum tem se empenhado para entregar suas armas. Mas como fazer para que essas armas não cheguem até o nosso país? Nós temos aqui, acabamos de presenciar, de acompanharmos de perto a Operação H, que não obteve aquele resultado satisfatório que a população esperava, que os jornalistas que cobrem a área policial esperavam também. Então, como fazer? O cidadão está se empenhando e entregando a sua arma. A nossa força de segurança não tem conseguido tirar da mão da marginalidade as armas que entram pela fronteira seca. Existe alguma proposta para uma ação constante e permanente na faixa de fronteira para o desarmamento, ministro? Bom dia. Bom dia. Você colocou uma questão que é crucial e importante. Eu conheço bem a região, inclusive a sua cidade de Dourados. Eu estive várias vezes aí, antes mesmo de ser ministro, onde tive a oportunidade de manter contato com a população, até como professor em alguns cursos que tive a oportunidade de ministrar aí em Dourados. E eu sei que esse é um problema central. A questão do tráfico de armas, do armamento, ele é central. Apenas para se registrar para os nossos ouvintes, Eduardo, os nossos estudos mostram que os municípios de fronteira em todo o país são municípios que apresentam um alto índice de violência, justamente por força do armamento, por força do tráfico, por força das organizações criminosas que atuam nesta região. E é por isso que nós desenvolvemos nosso plano de fronteira. E uma das questões do plano de fronteira, que envolve a Operação Sentinela e a Operação Ágata, que há pouco nós falávamos, é justamente uma relação com as forças policiais. O Estado do Mato Grosso do Sul, ele tem um batalhão de fronteira, uma ação de fronteira forte. Eu mesmo já conversei com o governador várias vezes, na perspectiva de nós aperfeiçoarmos essa forma de atuação. A situação tem melhorado muito, mas ainda falta muito a ser feito. E nessa perspectiva, o que eu posso dizer é que nós sabemos exatamente os pontos vulneráveis do nosso território, nós temos aí na região pontos vulneráveis, e estamos envolvendo ações de inteligência e ações ostensivas para atacar esse tipo de problema. Eu não consigo resolver esse problema do dia para a noite, e eu nem sei se é possível você ter uma fronteira totalmente impenetrável. Aliás, não existe no mundo um país que consiga ter uma fronteira impenetrável. Mesmo países que fizeram muros, obstáculos físicos às fronteiras, não conseguem resolver problemas como Estados Unidos da América, que é um país que tem um forte policialmente das fronteiras e não consegue resolver esse problema ao longo das suas faixas. Então, portanto, o que eu posso te observar é que nós estamos fazendo o melhor possível para que nós possamos melhorar exatamente essa situação que, lamentavelmente, atinge as fronteiras. Como novidade, eu posso te observar o seguinte, a Secretaria de Assuntos Estratégicos, que é coordenada pelo ministro Wellington Moreira Franco, está em conjunto com o Ministério da Justiça, com o Ministério da Defesa, com o Ministério do Meio Ambiente, desenvolvendo um plano para o desenvolvimento econômico e social das cidades de fronteira. Por quê? Porque nós sabemos que, se nós conseguirmos levar mais serviços públicos para as cidades de fronteira, se nós conseguirmos melhorar a qualidade de vida econômica das cidades da fronteira, nós teremos condições de evitar que setores da população sejam cooptados pelo crime organizado e passem a atuar de uma forma a gerar mais violência para si próprias. Nós sabemos que, infelizmente, nós temos nessas situações de fronteira a localização de pessoas excluídas, de situações de pauperização, de empobrecimento, que geram situações muito delicadas. E, portanto, se por um lado nós temos que desenvolver políticas de segurança pública, se nós temos que desenvolver políticas de desarmamento, nós temos também que levar políticas sociais e políticas de desenvolvimento econômico para a nossa região de fronteira, porque também é através de uma melhor qualidade de vida que você consegue atacar a violência e a criminalidade. Isso nos preocupa muito, nós temos desenvolvido ações nesse sentido, acho que ainda estamos longe de atingir o ideal, mas já avançamos muito.